um belo dia. Boa tarde, boa noite, ouvintes da Mundial, é sempre um grande prazer estarmos aqui falando sobre nutrição, falando sobre alimentação e semanalmente o meu programa fala sobre eh uma doença, um problema de saúde, aquilo que você pode estar vivendo aí de desequilíbrio e você não sabe da onde vem, o que é que está acontecendo com você. Meu nome é doutora Dani Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo em três consultórios em São Paulo, três consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e em Bragança Paulista. A central de agendamento é o mesmo, é o dois nove sete sete dez oitenta e oito. Gente, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante chamado ansiedade. conhece quem tem ansiedade? Você tem ansiedade? Então hoje a gente os estudos estão mostrando os transtornos de ansiedade generalizada. Isso está pegando de um jeito, de uma forma que está desequilibrando demais o processo completo do seu metabolismo, da sua forma de produção de hormônios, de enzimas, você vai se desequilibrando de uma maneira muito grande. Por definição, a ansiedade é estar ansioso, é uma situação mental que é normal do ser humano, comum as pessoas que vivenciam aquelas coisas de planos, planos de futuro, futuro próximo, os desejos de conquistas financeiras, aproximação de eventos da vida, como casamento, como viagens e todas essas coisas. No entanto, quando esse sentimento de ansiedade persiste por longos períodos, ansiedade para tudo, passa a interferir na atividade do dia a dia, onde essa ansiedade deixa de ser um sentimento natural e passa a ser generalizada, motivando pela dúvida, né? A pessoa começa a ficar tão ansiosa, tão cheia de expectativa, de futuro, que ela começa a se desequilibrar, especialmente nos seus hormônios internos e ela começa a visualizar a vida, tudo com o sentimento de catástrofe, perdão, de catástrofe, mexendo com a alimentação, com o sono e esse transtorno de ansiedade generalizada, o paciente normalmente diz assim, eu não consigo controlar isso, doutora, eu tenho uma ansiedade imensa. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o programa de hoje, nós vamos abrir a rádio, ligue aqui, 31710221, se você estiver pela internet, nós estamos ao vivo, você vai me ver ao vivo e participar aqui do nosso programa, podendo até ligar 31710221. Definição, o que é o transtorno da ansiedade generalizada? É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva com uma expectativa para tudo. De acordo com a quarta edição do Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtorno de Comportamento, o portador do TAG evidencia, vivencia, perdão, a ansiedade do futuro, sempre com extremo pessimismo e um alto grau de catástrofe para tudo. Por exemplo, ele vai pegar o metrô, ele já começa a ver o metrô parado, o metrô com greve, não vou chegar no horário, o filho vai viajar, já vai ver o acidente do carro no filho, é tudo super negativo. Os estudos têm demonstrado que o transtorno de ansiedade generalizada está diretamente relacionado com o desequilíbrio da produção da serotonina. Olha nós entrando aqui no assunto, onde essa variação da atividade serotoninérgica cerebral interfere não só no comportamento da vivência da grande ansiedade, como também no desequilíbrio da regulação do apetite, você passa a comer mais, onde o impulso de comer compulsivamente faz escolhas alimentares instintivas, como o doce, o chocolate, então você começa a procurar esses produtos que naturalmente sobem a sua serotonina. Temos uma pessoa na linha, pois não? Oi doutora. Oi. Boa noite. Boa noite, com o seu nome? Eu estou acompanhando a programação, né? Sim. E aí eu, assim, meio que percebi que eu tenho um pouquinho de transtorno, de ansiedade. Uhum. E de uns tempos pra cá, meus hormônios baixaram muito. Isso. Eu não estou tendo mais rico e eu não sei ainda qual hormônio que está faltando, né? Provavelmente eu vou ter que repor, eu não sei qual. Então é assim, como é que começa tudo isso? Começa especialmente esse transtorno da ansiedade generalizada, ela começa, ela tem dois órgãos envolvendo tudo isso. Primeiro é a suprarenal. Você já está vivendo o estresse da suprarenal, que é o estresse do excessivo, a exaustão de tanto produzir cortisol e adrenalina, a sua, o córtex da suprarenal começa a desequilibrar e aí ele começa a alterar a produção dos hormônios de uma maneira geral. Os hormônios sexuais e ou vários tipos de hormônios, estimuladores de tiroides, porque tudo dentro da gente se comunica. E aí começa a trazer esse problema sério na vida da pessoa, onde ela começa a procurar várias clínicas, porque ela começa a ver várias coisas desequilibradas na vida e começa a procurar todo tipo de médico. E aí você não consegue encontrar o foco disso. Quando, quando entra. Ainda não sei qual que é o foco, exatamente. Eu sei que eu estou passando por essas situações, só que eu ainda não tenho um diagnóstico, né? Pronto. Exatamente. Então, eu vou terminar de responder no ar, para você que tem mais uma pessoa na linha, esperando. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau. Aí o que acontece? O que, como nós ajudamos o corpo a recuperar o equilíbrio como dessa paciente? Vai no consultório, marca a consulta, 29771088, marca a consulta, leva os seus exames e nós vamos começar a analisar esse grau e visualizar onde estão os seus problemas alimentares, que muito disso, desse transtorno da ansiedade generalizada, ela vem da carência de nutrientes. Por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo no consultório, que tem uma depressão metabólica, ela acorda de manhã, ela não consegue levantar, ela tem uma energia baixa, ela luta contra a própria vida dela, para manter as atividades da vida, são pessoas que têm um bom grau de desequilíbrio do seu processo alimentar. Então, eu explico, eu levo essa pessoa a entender que ela está tendo tudo isso, porque está faltando os nutrientes básicos para que ela possa gerar energia, disposição, bem-estar e todo o equilíbrio, toda essa tarefa, viver o nosso dia a dia e então quando faltam esses nutrientes na nossa vida, você começa a criar condições de começar a desequilibrar. A produção de neurotransmissor, gente, isso demanda uma quantidade de nutrientes para serem informados que vocês não têm ideia. Vai pedir aminoácidos específicos para serem produzidos, você precisa de muita L-taurina, você precisa muito de glutamina, de fenioalanina, você precisa de aminoácidos variados e em quantidades proporcionais perfeitas para que você possa produzir os seus neurotransmissores. O que é um neurotransmissor, doutora? É aquele que ajuda a transmitir todas essas informações. Então, você imagina que lá no metrô quebrou-se um cabo de transmissão de informação. O metrô inteiro para. Por quê? Porque a informação no nosso corpo precisa transitar e quando falta energia, quando falta nutriente para isso, o nosso corpo começa a viver os desequilíbrios para os extremos. Você começa a sentir ansiedade para um lado ou depressão para o outro e também os desequilíbrios de comportamento. Tem mais uma pessoa na linha, pois não? Opa, caiu. Então, vamos lá. Muitos nutrientes são utilizados para produção e manutenção dos bons níveis de neurotransmissores. É a oferta constante de vitaminas, de minerais, de ômega. Hoje falta muito ômega, tem excesso de ômega 6, tem muito óleo de cozinha, tem muita gordura de cozinha, óleo de cozinha para poder fazer comida e está faltando aquele óleo especial que é o ômega 3. Ômega 9 são bastante carentes na nossa vida, tá? E esses nutrientes são usados para nutrição da cerebral. Importantes, a vitamina C, a vitamina B3, B6, B5, tem várias vitaminas que são usados para isso. O grande, a grande falta hoje é de nutriente cerebral. O que é esse nutriente cerebral? Falta muito DHA na vida das pessoas. Então, hoje, se você pensa em nutrir o seu cérebro, em nutrir as suas funções de vitalidade, de memória e de toda a concentração de informações, você precisa nutrir o seu cérebro. E isso não está acontecendo com a sua alimentação. Por isso que você começa a se desequilibrar no comportamento. Você vira uma pessoa extremamente ansiosa ou depressiva. Você vai para os extremos e aí é só problema. Existem outras condições possíveis de se instalar ansiedade e ela evoluir para um TAG? Com certeza. Causado pela intoxicação de metais pesados, como mercúrio, como chumbo, além dos produtos químicos que são adicionados em larga escalas, como os fertilizantes, os pesticidas, os produtos de higiene, de cloro que se usa para limpar a casa. Você fica respirando aquele cloro, você está se intoxicando. Então é muito importante que você tenha uma noção geral que é o que a gente passa lá no consultório. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Dani Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo em três consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e em Bragança Paulista. A Central de Agendamento é a mesma, é o 2977 1088. Vamos aprender sobre o TAG. As pessoas podem ficar nervosas ou ansiosas de tempos em tempos, ao falar no público, por exemplo, ou quando está passando por uma dificuldade financeira, mas algumas pessoas a ansiedade se torna tão frequente, tão forte, que começa a tomar conta da vida da pessoa. Toda, em qualquer situação, sempre o agravamento do pessimismo. Você vê essa pessoa extremamente ansiosa e só vê catástrofe nas coisas. Como saber se a minha ansiedade normal do dia a dia ultrapassou os limites e está virando um TAG, que é o Transtorno da Ansiedade Generalizada, que é o assunto do nosso programa de hoje. Diz Sally Wilson, um PHD, co-diretor do Instituto de Maryland, nos Estados Unidos, que estuda o Transtorno da Ansiedade e do Estresse, ele diz o seguinte, abre aspas, a diferença entre o Transtorno da Ansiedade e a ansiedade normal é que no TAG as suas emoções estão causando muito sofrimento para você. Então, quando você, que é a sua ansiedade, lhe traz um grau de sofrimento, de excesso de preocupação, sofre pelo que não existe, já vê a catástrofe, já vê a loucura, isto está em desequilíbrio, você já é portadora do TAG. O TAG pode se apresentar de diferentes formas, às vezes naquele estresse máximo do dia. Você pode ter pânico, você pode ter fobias, você pode ter aquela ansiedade social que você não consegue ficar em grandes grupos de pessoa e nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A preocupação excessiva é a marca do TAG, tá? Significa ter pensamentos de ansiedade persistente, catastrófico, quase todos os dias, progredindo para semanas e por meses consecutivos. A pessoa chega a ficar cansada, exausta de tanto se preocupar com tudo e com todos. Problemas de sono. Lembra que eu falei que a pessoa tem no TAG o desequilíbrio na produção da serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar? E aí ela acaba procurando o quê? Carboidrato doce e carboidrato salgado. Como é que a gente sabe se ela está no estresse inicial? Ela tem compulsão por doce. Se ela está na exaustão da suprarenal, como eu expliquei aí pra nossa ouvinte que ligou pra pra cá, ela começa a pedir comer, pedir e comer coisas salgadas. Ela vai preferir o pão de queijo de tarde, ela vai pedir e preferir o bauru, ela vai no que é salgado e não no que é doce. E a isto vai trazendo, mostrando pra nós que a falta da serotonina dela, isso vai levar ela a ter problemas de sono. Por quê? Porque quem não produz serotonina, não produz melatonina e que é o nosso hormônio do sono, é o hormônio indutor do sono. Sabe aquela pessoa que acorda com a cabeça bem fresquinha? Ah, eu dormi bem a noite inteira, nossa, que maravilha, não acordei? Ela tem melatonina alta, melatonina é esse, essa substância que faz a faxina no nosso cérebro. Você acorda com a cabeça fresquinha, você acorda descansada, que é na maioria das vezes o que não acontece quando você toma calmante pra dormir, né? Ele não consegue produzir a sua melatonina, ele apaga você, mas você acorda cansada, pesada, exaurida, porque o calmante de indução de sono nem sempre tem bons resultados. Então, o portador do TAG tem dificuldade de permanecer no sono REM. Esta é uma condição já estudada anteriormente pelas correntes, dizendo que falta melatonina nessa pessoa, proveniente da baixa da serotonina, o hormônio do prazer e do bem-estar. É importante lembrar que quem vive no estresse com excesso de produção de cortisol e adrenalina, com isso vai produzir pouca serotonina e o responsável em gerar essa cascata toda de desequilíbrio. Mas se você é frequentemente deitado e acordado e preocupado e agitado com problemas específicos ou nada em particular, pode ser um sinal já do transtorno de ansiedade, que é quando você, né, já acorda no meio da madrugada, já fica pensando nos problemas, achando até a conta que você tem o dinheiro pra pagar, você não tem o banco aberto. Então, não adianta, a gente fica nessa, nessa vivência da ansiedade. Medos irracionais. Normalmente a pessoa que tem TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, o medo se torna algo opressivo, destrutivo e muito fora da preocupação real do risco que a pessoa estaria tendo em andar de metrô e andar na Avenida Paulista e alguma coisa, porque ela sempre se vê no meio do assalto, ela sempre se vê sendo incomodada, ela sempre vai ver a catástrofe. Isso leva a pessoa, esses excessos de medo, leva a pessoa a viver uma situação incapacitante e limitante de vida. Você não consegue andar, você não consegue viver. Tensão muscular é uma exteriorização quase constante da presença do, do transtorno do TAG. Pode ser tão persistente e generalizada. A pessoa aperta a mão, fica apertando as mãos, ela tensiona o pulso, né? Ela fica toda, é, 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 assim, ela fica toda desequilibrada na própria musculação dela, como ela fica, né? Com os músculos sempre tensa. Nós estamos recebendo um, uma pergunta aqui por e-mail, é, perguntam medo e pânico, medo, medo, pânico é contagioso, eu posso adquirir convivendo com uma pessoa que os tem? É assim, é, isso é um padrão vibratório, a pessoa, ela está com o desequilíbrio dela e ela passa a vibrar isso por ela. Então, uma pessoa vivendo do lado, você sempre está vivendo de uma pessoa que vive isto, isto não é contagioso, mas a gente sente que a pessoa que está do nosso lado está vivendo um desequilíbrio, né? Então, não pega, não são coisas que pegam, não são coisas que, que são, que, que a gente adquire pela convivência, mas pela vibração, a gente sente sempre que é uma pessoa, pode estar vivendo um pânico, pode estar vivendo um desequilíbrio, principalmente emocional, como ansiedade e como a depressão, né? Dentro dos transtornos, obrigada pela participação, dentro dos tratamentos do TAG, o exercício físico muscular pode ajudar muito a manter essa pessoa ativa, por quê? Porque exercício físico melhora a nossa produção dos neurotransmissores que nos trazem benefícios de quando você faz aquele exercício físico gostoso, a gente tem aquela sensação de prazer, aquele equilíbrio, porque você deu aquela corrida e tudo mais, a gente sempre volta animado de uma, de um exercício, de uma academia, de coisas no gênero, tem mais uma pessoa na linha, pois não? Boa noite. Boa noite. Eu, Josias. Pois não, Josias. Eu quero saber, assim, que eu sou cego visual. Pois não. E eu recebi muita pancada e eu sou, assim, meio nervoso. Hum. Quando eu fico nervoso, eu me tremo tudo. Hum. Eu quero ir pro canto e eu não posso, não tenho uma mulher pra me levar, nem nada. Sim. Ah, eu, a médica veio hoje, eu mediu minha pressão, foi esses dias pra trás, mediu minha pressão, tava com oito, onze. Hum. E hoje foi sete, nove. Hum. Isso aí tem a ver com também, com o senhor tá falando aí? É, veja bem, é, as suas restrições, eu respondo pra você no ar, as suas restrições pessoais já são, assim, bastante limitantes pra você na sua própria vida, você, você é uma pessoa que merece muito o nosso respeito por tudo aquilo que você conseguiu, é, de vitória até hoje na vida. Mas às vezes, às vezes não, o nosso, a nossa oscilação de pressão arterial, ela tem muito a ver com os nossos, a nossa emoção. Oscilação de pressão arterial tem uma infinidade de problemas internos do nosso metabolismo que podem oscilar a sua pressão arterial, até insulina pode ser responsável pela sua pressão arterial em desequilíbrio, que você tá oscilando pra baixo, né? Então, infelizmente, precisaria estar mais inteirado de toda a complexidade da sua vida, analisar os seus exames, pra gente poder dar uma opinião maior, um direcionamento, corrigir a alimentação e ver o que mais podemos fazer pra ajudá-lo. Obrigado por ter participado. Sempre quem tem, as pessoas que tem o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, normalmente tem problemas intestinais. Então, o que que a nutrição clínica funcional faz e ajuda nas pessoas que estão começando? Se você se reconheceu, fala, opa, isso aqui eu tenho, ah, mas isso eu não tenho, eu tô começando a ficar muito ansiosa, tá mexendo com o meu intestino? Você tem que vir no consultório, trazer os seus exames, nós vamos analisar o que é que você relata, ver como está o intestino, hoje o intestino é um órgão extremamente focado, porque ele é o aquele que vai produzir a serotonina, que melhora os seus neurotransmissores, nós vamos fazer uma avaliação nutricional sua, ver o que está precisando dentro do relato de sinais e sintomas, repor vitaminas, repor minerais, repõe aminoácido e a pessoa começa a melhorar muito. E a fitoterapia, sem dúvida, ela é um grande, ela tem grandes exemplos, tem grandes tratamentos com exemplos bárbaros, maravilhosos, que ajudam muito na questão da ansiedade. Marque uma consulta, o meu nome é doutora Dani Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo em três consultórios, no Jardim São Paulo, na Vila Madalena, em Bragança Paulista. A nossa, eu, a central de agendamento é a mesma, o telefone 2977-1088, 2977-1088 e aí marque sua consulta e no consultório que for melhor pra você e estaremos aí à disposição pra te atender. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida, Senhor da paz, da misericórdia e do auxílio, nós semanalmente fazemos uma oração especialmente direcionada para o nosso Brasil, que se encontra neste momento tão grande de transformações e revelações que nos deixa estar recidos daquilo que essas pessoas que se julgam brasileiros estão fazendo pela nação e o povo brasileiro. Então nós pedimos que Deus, na sua misericórdia, que seus emissários do bem possam estar envolvendo o nosso país e nos retirando da mão dessas pessoas e transformando esta terra numa terra de luz e de paz, de trabalho, de prosperidade, para que o povo brasileiro possa viver e desfrutar das bênçãos, da riqueza que faz parte deste país. Que Deus abençoe esta terra todos os dias e todos nós brasileiros que trabalhamos com dignidade e com honestidade. Que Deus esteja conosco. Até a próxima semana.